O volume de recursos repassados pelo governo para entidades sem fins lucrativos dobrou nos últimos 11 anos. Passou de R$ 2,2 bilhões em 1999 para mais de R$ 4 bilhões no ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, que é vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as transferências obrigatórias estaduais e municipais são a maior parte dos repassos de recursos. Todo estudo pode ser acessado na página eletrônica do IPEA.